E agora a reunião vai estar sendo gravada, tá, gente? E agora a reunião vai estar sendo gravada. E agora a reunião vai estar sendo gravada. Vou dar um pouquinho para ver se entra mais gente, tem bastante, tem bem pouco ainda. Aí a gente... E agora a reunião vai estar sendo gravada. Obrigada. 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 Mais um pouquinho só, daí a gente já começa. É, acho que agora já dá para começar. Bom, gente, um problema que tem aqui nessa plataforma é que quando a gente compartilha a tela, aí vocês veem só a tela compartilhada, mas não tem aquela janelinha assim... Professor, você mutou seu microfone. Obrigado por avisar. Obrigado. Bom, gente, eu estava falando o seguinte, eu não comecei a aula ainda, eu estava só esperando entrar um pouco mais de gente aqui na sala para a gente começar. Mas agora já tem um número suficiente ali, já tem mais de 30, então a gente já pode começar. Eu estava falando o seguinte, como a gente, nessa nova plataforma aqui, quando a gente compartilha a tela, vocês veem só a tela compartilhada, né? Vocês não veem, não tem aquela janelinha assim, onde vocês enxergam o professor. Eu não sei pelo menos como fazer isso. E aí prejudica um pouco o contato visual, né? Que é um dos elementos da comunicação, ajuda um pouco, né? É, numa outra faculdade lá onde eu dou aula, eu estava trabalhando com essa plataforma, eu passei para outra, para o Google Meets, e o pessoal, os alunos falaram que é melhor para a concentração, se eles podem ver o professor também, né? Enfim, não sei se é mesmo assim, mas de qualquer maneira eu não sei como colocar ali a janelinha do lado quando eu estou compartilhando uma tela, né? Espera aí, deixa eu só ajeitar o cabo aqui do meu computador que a bateria vai acabar. Pronto. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela, daí a gente já começa a aula de hoje, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui. Bom, então eu vou compartilhar aqui. Tá compartilhando a tela, tá aparecendo a tela para vocês? Escrevam aqui no chat, fazendo favor. Gente, vocês estão conseguindo ver a tela? Me dêem um feedback. Tá bom, obrigado. É que travou aqui o chat, daí eu não estava vendo as respostas de vocês. Muito bem. Então é o seguinte, nas aulas anteriores nós estávamos falando lá do Emile Durkheim, o sociólogo francês lá. Na aula de hoje, então, na aula anterior a gente encerrou esse tópico, nós encerramos o Durkheim, e agora nós vamos falar de um outro autor clássico das ciências sociais, ok? O que a gente viu nas aulas posteriores à prova sobre o Durkheim ainda é matéria do segundo, também é matéria do segundo bimestre, tá? Então o segundo bimestre não está começando na aula de hoje, tá? Então o Durkheim, aquela parte lá que não caiu na prova do primeiro bimestre, ainda pode cair na prova do segundo, ok? Bom, a introdução da disciplina nós já superamos, mas nós ainda estamos falando dos autores clássicos, dos autores que ajudaram a caracterizar, a definir ali as ciências sociais ao longo do século XX, e até os dias de hoje, até o século XXI. Então nós falamos lá de dois autores franceses, sendo que o Auguste Comte e o Durkheim, sendo que dos dois o Durkheim é o mais importante, e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre um outro autor absolutamente importante dentro da história do desenvolvimento das ciências sociais, e sociologia especificamente, que é um autor chamado Max Weber, que é um sociólogo, é um pensador, né? Até mais do que um sociólogo alemão. Então nós estávamos falando lá de dois autores franceses, né? E hoje a gente vai falar de um autor alemão, ok? Então o tema da aula de hoje é a sociologia de Max Weber, introdução. Bom, nessa introdução eu vou falar um pouquinho ali da vida dele, né? Vou dar alguns dados biográficos, falar algumas curiosidades aí que eu acho interessantes, e depois nós vamos falar um pouco das ideias dele sobre a metodologia das ciências sociais, o método científico das ciências sociais, né? Ok? Bom, então Max Weber, esse nome Max é uma abreviação, mas é assim que ele é conhecido, né? Eu nunca vi o nome dele no título de um livro, alguma coisa assim, inteiro, é sempre Max, né? Mas é Karl Emilian Maximilian Weber, o nome inteiro dele, mas é conhecido só universalmente, eu diria, como Max Weber, né? Então ele, como eu falei, ele é alemão, na verdade quando ele nasceu, a Alemanha sequer existia, né? A Alemanha não era um estado nacional, unitário ainda, ele estava dividido em vários pequenos países, né? Acho que vocês devem se lembrar lá nas aulas do segundo grau, que a Alemanha, propriamente dita, ela só existe a partir de 1871, né? Então ele nasce em 1864, numa cidade chamada Erfurt, salvo engano, mas logo depois do nascimento dele, a Alemanha se unifica e vira um país, né? E aí ele morre em 1920, e as circunstâncias da morte dele são interessantes, curiosas para a gente, né? Porque ele morreu por conta da pandemia da gripe espanhola, né? Então era um momento histórico lá, parecido com o qual a gente está vivendo. Ele contraiu a tal gripe espanhola, e aí faleceu, né? E ele nem era tão velho assim na época, né? Ele era, tinha cinquenta e poucos anos, né? Claro, ele não era um jovem, mas poderia esperar viver aí mais uns 20 anos pelo menos, né? Considerando que ele era um sujeito de posses, então tinha uma boa qualidade de vida. Mas, enfim, ele acabou morrendo aí na gripe espanhola. Um outro dado interessante aqui da formação, da biografia dele, é a sua formação. Então o Weber, ele era jurista por formação, né? Então por formação ele foi, ele se formou em direito. Até aí não tem nada de muito particular, porque era muito comum que as pessoas aí do âmbito das ciências humanas e sociais do século XIX se formassem mesmo em direito, porque era, enfim, era uma das poucas faculdades que existiam na época, né? Se você pega assim as biografias dos grandes intelectuais, escritores, pensadores aí dessa época, todo mundo é formado ou em direito, ou em medicina, né? Ou em engenharia. Mas os autores aí que caminharam pelo âmbito das ciências sociais, em geral, tinham uma formação em direito, porque, vamos dizer assim, era o que tinha de mais próximo ali das ciências sociais, né? Só que qual que é a diferença dele? É que os outros autores, por exemplo, Marx, né? Que é um autor que a gente vai estudar, que ele estudou direito, mas ele acabou depois se enveredando lá para os estudos de filosofia e história e nunca praticou direito um único dia na vida dele, né? Depois que ele se formou, ele foi ser jornalista e, enfim, jamais foi advogado, né? E o mesmo aí em relação a outros autores, né? O Weber, ao contrário, ele começou, depois que ele se formou, ele começou a carreira acadêmica dele no âmbito do direito, ou seja, ele fez um doutorado em direito, né? Foi professor, inicialmente, de uma faculdade de direito, lecionando disciplinas especificamente jurídicas, e, além disso, ele praticou direito, ele militou como advogado, né? Durante alguns anos, pelo menos. Então, o contato do Weber com a nossa área, né? Com a área do direito, ele é, digamos assim, mais forte, né? E eu coloquei aqui no comecinho da tela, né? Então, o Max Weber, a data de nascimento e de morte dele, escrevi aqui, jurista por formação, né? Então, se formou em direito, e aqui embaixo eu coloquei uma outra observação, historiador do direito, né? Peraí, deixa eu marcar de novo aqui. Então, historiador do direito. E por que historiador do direito, né? Então, é o seguinte, como eu falei, ele era alemão, né? E na Alemanha da época tinha uma particularidade interessante. em parte porque a Alemanha não era um Estado nacional unificado até o final do século, né? Até 1871, a Alemanha, ela tinha um sistema jurídico que a gente poderia dizer que era um pouco atrasado, né? Em que sentido era atrasado? Não sei se vocês já estudaram isso em Introdução e Estudo do Direito, mas acho que essa disciplina não existe mais, né? Teoria Geral do Direito que vocês têm agora, mas é basicamente a mesma coisa. Não sei se vocês já escutaram isso lá ou em alguma outra disciplina, mas vocês sabem, o nosso direito, né? Ele vem do direito romano. O nosso direito de quem, né? Ou seja, o direito ocidental excluindo os países de língua inglesa. Nos países de língua inglesa, então, Inglaterra, Estados Unidos e as outras ex-colônias da Inglaterra, como Austrália, Nova Zelândia, eles têm um sistema jurídico lá próprio, que é chamado de Common Law. Mas o direito da Europa continental e, consequentemente, das ex-colônias europeias, como América Latina, ele veio do direito romano, né? Não é uma história tão simples, né? Bastante complexa. Foi uma evolução bastante complexa desde o direito romano original até o direito romano lá, que era aplicado, do qual o nosso se originou, mas, grosso modo, o nosso direito vem ainda do direito romano. Só que, em um determinado período, mas ainda sob forte influência do direito romano, o que aconteceu? Os países começaram a promulgar códigos de leis modernos, né? Primeiro sendo lá o Código de Napoleão, né? Então, gradativamente, na medida que os estados nacionais iam se consolidando, esses estados, esses países, iam substituindo a legislação e proscrevendo o uso do direito romano em favor de códigos modernos, né? E isso aí não aconteceu na Alemanha. Ou, melhor dizendo, até aconteceu, claro, mas demorou muito mais tempo, né? Então, a Alemanha só viria a ter um código civil, por exemplo, no ano de 1900, enquanto outros países, como a França, já ia fazer quase 100 anos que já tinha promulgado seu próprio código civil, né? E o que se utilizava, então, na Alemanha até essa época? Utilizava-se o direito romano, né? Então, o direito romano era aplicado nas cortes, nos tribunais, etc. Claro que esse direito romano não era o mesmo direito dos romanos da antiguidade, era um direito romano reinterpretado, modernizado, etc. Mas, enfim, era um direito romano, né? E, por conta disso, a escola de pensamento jurídico que mais ganhou proeminência na época, na Alemanha da época, era a chamada escola histórica do direito. Então, na época, era mais ou menos assim, ser jurista e ser historiador do direito era mais ou menos a mesma coisa, né? A importância de se estudar historicamente o direito era a capital, e a razão era essa, o fato de que o direito evoluiu, o direito que era utilizado naquele período lá no país do Weber era o direito de um povo antigo, dos romanos, que veio sendo reelaborado e ressistematizado. Então, a importância de se estudar esse direito do ponto de vista histórico era óbvia, né? Então, a escola de pensamento ali que ganhou maior proeminência era a escola histórica do direito, né? E o Weber, ele vai fazer o doutorado dele em história do direito comercial, especificamente. Então, ele vai estudar lá a origem do princípio da responsabilidade solidária nas companhias comerciais medievais do sul da Europa, né? Como resultado desse trabalho, que depois ele ia ampliar, acabou resultando uma obra chamada História das Companhias Comerciais na Idade Média, né? Então, esse aqui foi o tema do doutorado dele. E, logo depois desse período, ele desenvolveu um outro estudo cujo título é História Agrária Romana e Sua Importância para o Direito Público e Privado, que daí já era um estudo de direito romano. Então, os dois primeiros trabalhos acadêmicos do Weber foram em História do Direito Comercial e História do Direito Romano. E, como resultado disso... Deixa eu marcar aqui em azul, né? Então, a gente estava falando dessa... A gente estava falando aqui dessa parte. E aí, como resultado disso, então, o primeiro cargo que o Weber tem na academia, na universidade, é o de professor de Direito Comercial e de Direito Romano, na Universidade de Berlim, né? Capital da Alemanha. Então, ele começa a carreira dele como professor de Direito, ensinando Direito Comercial e Direito Romano. Direito Comercial, hoje em dia, é mais conhecido como Direito Empresarial, né? Mas é basicamente a mesma coisa. A partir do Código Civil de 2002, que foi promulgado quando eu estava na faculdade, a gente passou a chamar esse ramo de Direito Empresarial ao invés de Direito Comercial. Mas é basicamente a mesma coisa, né? Vocês vão ter já isso aí, já no ano que vem, né? Bom, e aí o que aconteceu? Como, digamos assim, que as barreiras disciplinares, entre direito, economia, etc., no século XIX eram um pouco mais frouxas, né? Era mais fácil, assim, trafegar entre uma área acadêmica e outra. E aí, por conta dessa expertise do Weber em Direito Empresarial, comercial, ele começou a se interessar por assuntos de economia. É claro, muito mais do que isso, ele era um leitor de... Ele era um ávido consumidor de livros, né? Então, ele era... Ele estudava de tudo, né? História, economia, até teologia. Mas, digamos assim, o interesse profissional acadêmico dele, vamos dizer assim, passou a migrar do Direito Comercial Empresarial para a economia. E aí, gradativamente, ele foi virando economista. Ele passou a circular, passou a frequentar círculos de economistas, escrever sobre economia, desenvolver suas pesquisas sobre economia. E aí ele virou economista, digamos assim. E dentro da economia, vejam só que interessante. Então, eu tinha falado lá que o paradigma dominante do pensamento jurídico na Alemanha do século XIX era o paradigma historicista, né? A escola histórica do direito era a escola de pensamento jurídico predominante. E na economia, tinha uma coisa semelhante, né? O paradigma dominante do pensamento econômico na Alemanha era dominado também pela chamada escola histórica da economia. Era a ideia de que você, o estudo da economia deveria se valer do uso de métodos empíricos próximos aos que o historiador utiliza, né? Para a coleta de dados e construção de teorias. Não vou entrar em detalhes aqui dessa discussão, porque é bastante complexa, né? É bastante interessante, mas bastante complexa. Mas, assim, enfim, o que é interessante aqui é que vejam, né? o... 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 ele é um historiador, né? Ele tem uma perspectiva histórica, tanto sobre o estudo do direito quanto da economia. Bom, aí, como economista, no âmbito da economia, né? Ele começa... ele se liga... a próxima observação aqui. Deixa eu marcar em azul para vocês. Então, como economista, ele se liga, ele passa a fazer parte de uma associação de pesquisadores conhecida como Sociedade para Pesquisa Social. O nome, se não me engano, era Sociedade para Pesquisa Social e Política Social, né? Eu resumi aqui, Sociedade para Pesquisa Social. Esse aí era o período em que a Alemanha estava ali se industrializando, né? Ou, pelo menos, era o período em que a industrialização estava ganhando velocidade na Alemanha, né? E o processo de industrialização, a gente viu lá na introdução da disciplina, o processo de industrialização, ele é um processo que causa bastante... muitas rupturas sociais, né? A principal delas talvez seja a chamada urbanização, né? O deslocamento de enormes contingentes de trabalhadores, né? De pessoas do campo para a cidade e a proletarização, né? Ou seja, aquela massificação dos trabalhadores em uma única categoria, que é a categoria dos proletários, né? E aí, essa transição, né? De uma economia de base agrária para uma economia de base industrial, ela tende a causar diversos problemas, né? Um segundo só. Então, ela tende a causar diversos problemas sociais. E aí, então, eles tiveram a ideia lá de fundar essa sociedade para pesquisa social para investigar sobre um ponto de vista científico, digamos assim, a origem, as características e as soluções para esses problemas sociais, vamos dizer, né? E aí o Weber se liga a essa associação e aí, digamos que os interesses acadêmicos do... científico-acadêmicos do Weber começam a se expandir, né? Então, ele gradativamente começa a migrar de uma perspectiva meramente econômica para uma perspectiva social. Ou seja, ele começa gradativamente a virar um cientista social, um sociólogo, né? E esse é um período de transição que vai demorar, na verdade, assim, bastante tempo. Então, voltando aqui para cima, a gente vê aqui os dados biográficos do Weber, né? Ele morreu em 1920. é só praticamente na última década da vida do Weber que a gente pode dizer que ele realmente passou a se considerar um sociólogo. Até os anos de 1900, vamos dizer assim, ele se considerava um historiador e um economista ainda, né? Então, ele é considerado um clássico da sociologia, um dos grandes nomes do desenvolvimento dessa ciência, um pioneiro dessa ciência, mas é só mesmo no final da vida dele que ele passa a se identificar como um sociólogo, né? Então, por muito tempo, ele se considerava lá um economista e um historiador. E essa trajetória rumo à pesquisa em ciências sociais, ela começa lá com a vinculação do Weber a essa sociedade para a pesquisa social. que se dá ali por volta do final do século XIX, né? Então, basicamente, esses são os principais dados ali biográficos sobre o autor, né? Talvez uma outra informação interessante é que um pouco depois dele ter se consolidado como professor, eu falei que ele começou a carreira dele como professor em Berlim, né? De direito. Aí, depois, quando ele virou economista, ele virou professor da Universidade de Freiburg, no sul da Alemanha, e aí, por último, na Universidade de Heidelberg, onde ele chegou ali ao ponto máximo da carreira dele, né? O cargo mais alto ali que ele poderia ter na carreira acadêmica da Alemanha, da época. e aí, logo depois que isso aconteceu, ele passou a sofrer de problemas mentais bastante graves, né? A ciência tanto da psicologia quanto da psiquiatria era pouco desenvolvida na época, mas acredita-se, sim, que ele tenha, enfim, ele tenha tido ali algum tipo de neurose, não se sabe bem, né? E, quando ele teve a primeira crise, ele ficou cinco anos sem conseguir trabalhar. Aí, depois, ele se recuperou, mas, eventualmente, ele tinha algumas crises que o forçavam a ficar fora do trabalho por períodos bastante longos, né? Só que, como ele já tinha conseguido uma posição de enorme proeminência na academia alemã, a universidade lá meio que tolerava, inclusive dispensando ele de tarefas pedagógicas, né? Então, ele podia ficar só pesquisando, não tinha que dar aula, que é o sonho de quase todo professor. Bom, então, sobre os dados biográficos, são mais ou menos isso aí que tinha para falar, né? E agora a gente vai falar um pouquinho das principais ideias aí do Weber. Só que a gente vai começar... Ah, tem umas perguntas aqui que eu não vi. Gente, quando vocês quiserem falar comigo, isso foi uma coisa importante, né? Tem gente que está pedindo para dar zoom, etc. Vocês podem abrir o microfone, tá? E abram o microfone e falem comigo, porque às vezes eu não vejo o que vocês estão falando ali no chat, tá bom? Porque eu estou... Sobretudo quando eu estou compartilhando a tela, porque daí eu fico olhando aqui a tela que eu estou compartilhando para vocês e eu não vejo ali o que vocês estão falando no chat. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês escreveram. Tá, a Maria Júlia perguntou onde está o material. Maria, eu tinha colocado o material, mas daí eu tirei pelo seguinte, porque eu resolvi reformular ele e dar uma melhorada em alguns detalhes, tá bom? Então ele não está por enquanto em lugar nenhum, mas assim que acabar a aula, eu já vou colocar lá no Drive. Ele não está no Drive ainda, eu coloquei uma versão lá para a turma do Matutino, mas que também está errado. Está errado não, está certo, mas eu vou melhorar ela também. Na verdade, eu já melhorei, porque é a mesma, só que eu não coloquei a cópia do Matutino, eu coloquei e esqueci de apagar. Mas eu vou apagar do Matutino e colocar essa nova e para vocês eu vou colocar essa nova também. Então, por enquanto, não está em lugar nenhum, mas vocês não precisam dela agora, não precisam. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando, mas já já eu vou colocar, eu não coloquei ainda só por conta disso, porque eu resolvi dar uma melhorada nela aqui. Tem alguns pontos ali que eu achei que estava meio obscuro. Ah, gente, um recado, eu acho que eu vou fazer a chamada, provavelmente vou fazer a chamada ao vivo aqui, não sei como é que eu vou fazer ainda, porque no sistema que a gente estava fazendo antes, o que eu fazia? A gente tinha aquelas duas aulas de 40 minutos e aí sobrava depois um tempo dentro do nosso tempo de aula ainda para eu olhar quem estava presente na aula e fazer a chamada. mas, agora, como a gente está nessa plataforma nova, fica meio complicado, assim, eu tenho que dar aula até o horário normal e daí depois eu teria que fazer a chamada fora do meu horário de trabalho, que obviamente não é justo. Então, provavelmente eu faço a chamada durante a aula. eu estou pensando ainda, até o final da aula eu decido como é que eu vou fazer. Ok? Eventualmente eu dispenso vocês e eu faço a chamada dentro do horário da aula, mas vocês não precisam responder. bom, tá bom, então vamos falar aqui das principais ideias do Max Weber. Deixa eu só perguntar, vocês estão conseguindo ver melhor agora? Eu aumentei ali o tamanho da tela, eu dei um zoom ali no material, melhorou agora para vocês? Beleza. Beleza. Ok. Então vamos dar sequência lá. Bom, então principais ideias, eu não escrevi aqui, acho até que a gente ia ter colocado aqui, embaixo de principais ideias, como eu não mandei o texto ainda, eu vou inserir essa modificação aqui, porque embaixo de principais ideias, eu deveria ter colocado assim, metodologia, que são as ideias metodológicas dele, porque a gente vai falar disso, agora, a gente vai falar das ideias sobre método. Essa discussão, ela é recorrente nesses autores que a gente está estudando pelo seguinte, porque esse é o período em que as ciências sociais, elas estão se formando, por assim dizer, então havia necessidade ali, que é sentida por todos os autores do período, de justamente discutir qual que é o método das ciências. Primeiro, discutir qual é a sua natureza, de que maneira ela, se ela é igual ou se elas se diferenciam das ciências naturais, e aí, de acordo com a maneira como se enxergar a resposta a essa questão, aí decidir qual vai ser o método delas. é por isso que essa discussão sobre o método das ciências sociais é bastante recorrente entre autores desse período. Bom, a gente viu que com os autores positivistas, com o Conte, com o Durkheim, havia a tendência a se igualar às ciências sociais, sociais, humanas e sociais, às chamadas ciências da natureza. Então, a gente viu lá que o ideal de ciência social do Augusto Conte e o ideal de ciência social do Emílio Durkheim era o quê? Era fazer com que as ciências sociais se aproximassem o máximo possível do modelo de ciências das ciências da natureza, da física, da química e etc. E o porquê disso? A razão é que essas ciências já eram ciências muito bem sucedidas, ou seja, ciências que já estavam muito bem consolidadas e que já tinham conseguido avançar enormemente. Avançar enormemente em que sentido? No sentido que elas produziam conhecimento bastante sólido já. Bom, na Alemanha a tendência era ao contrário, a tendência era a de se separar com fronteiras bastante nítidas as ciências naturais das ciências humanas e sociais. E aí eu coloquei aqui o nome de um cidadão está aqui, deixa eu marcar em azul para vocês. Então, opa, segundo. estão lá, Wilhelm Diltay, a pronúncia do nome do cara. Então, esse autor, ele era um historiador, foi um historiador alemão bastante importante lá no final do século XIX, então mais ou menos a época do Weber, e ele não era o único autor que falava isso, mas ele talvez tenha sido o autor mais emblemático. Então, esse autor, ele e outros, eles reivindicavam uma diferença, estou marcando em azul aqui para vocês, entre ciências naturais e ciências humanas e sociais. Então, era uma diferença fundamental, era um corte bastante rígido, bastante rigoroso. A expressão que se utilizava na época, inclusive, era ciências naturais, conforme está aqui, e ciências do espírito, que não tem nada a ver com espiritismo, porque espírito aqui, como eu já falei algumas vezes, não tinha, assim como nos outros autores lá que a gente viu anteriormente, não tem o sentido de alma, nada místico ou sobrenatural. Espírito ali é cultura. Então, era uma diferença fundamental entre as ciências naturais, como física, química, biologia, e as ciências culturais. Ou, a gente pode dizer também, para facilitar o entendimento, ciências humanas e sociais. É o que a gente chamaria hoje de ciências humanas e sociais. Então, história, sociologia, ciência política, né, e assim por diante. E, no que consistiria exatamente essa diferença? Então, de que se trata essa diferença? Então, as ciências naturais, deixa eu só fazer uma observação, eu, quando estava preparando o arquivo, eu fui escrever um negócio aqui, eu puxei um traço em azul aqui, esse traço aqui, que não significa nada não, tá, gente? Só que depois eu não consegui tirar ele, não, não esse, esse aqui, por algum motivo eu não consegui tirar esse traço depois, mas ele não tem nenhum significado não, tá? Mas, então, voltando ao assunto, o que que seriam as ciências naturais? Qual seria a sua característica distintiva, né, que a separa das ciências humanas e sociais? Então, a sua característica distintiva seria a seguinte, as ciências naturais, e isso a gente já viu em outros autores, elas têm como meta a identificação de regularidades causais, ok? Então, o que que quer dizer isso, né? isso quer dizer o seguinte, é que o que as ciências naturais buscam identificar, e é esse o seu modo de produzir conhecimento, é identificar relações, relações, tá, de causa e efeito entre fenômenos, e não só relações de causa e efeito individuais, mas relações de causa e efeito que são regulares, né? Então, é o que a gente conhece lá como leis científicas. Então, o que que são relações de causa e efeito regulares? Ou, dito de outra maneira, regularidades causais. Então, regularidades causais são o seguinte, né? Imagine o seguinte, então, o que que acontece se eu pegar um bule de água, encher de água, né? Vamos dizer, água pura, e aí eu pego essa água, esse bule cheio de água e coloco no fogão e ligo o fogo. E aí eu deixo a temperatura chegar até 100 graus centígrados. O que que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar, não é? Então, aqui eu tenho uma causa e um efeito. Qual que é a causa? Esquentar a água até 100 graus centígrados no nível do máximo. rate. Seguir 12 20 20 20 21 20 E aí Professor, acho que seu microfone está mudo. Estava mudo, né? Mas eu não sei quem que colocou no mudo, porque não fui eu. Até que ponto vocês escutaram? Qual foi a última coisa que eu falei? Tá de novo, ó. Mudou. Tá mudo de novo. Será que tem algum... Então, tá aparecendo aqui no cantinho da tela, senhora. O que que tá aparecendo no canto da tela? É, aparece seu nome e o microfonezinho mudo. Aí agora não tá mais. É, então. Mas eu não tô colocando no mudo. Tá estranho. Pois é. Eu não sei se eu toquei no... Algumas vezes na aula da Andressa também. Ah, é? É. Eu não sei se eu toquei no padlock, né? No mouse aqui sem querer e daí coloquei no mudo sem querer. Tá bom. Então, vamos retomar a aula. Então, o que que eu tava dizendo? Então, eu tava explicando pra vocês lá que é regularidade causal, né? Então, o que que é regularidade causal? Regularidade causal. Tá marcado aqui em azul pra vocês, né? Então, uma regularidade causal é o seguinte. Então, eu tava dizendo. Esse é o objetivo das ciências naturais, né? As ciências naturais, elas buscam construir conhecimento identificando regularidades causais na natureza, né? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo do que que é regularidade causal. Então, um exemplo que eu tinha dado lá pra vocês é o seguinte. Imaginem que vocês peguem um bule e enchem de água pura. Aí, vocês colocam um bule no fogão e ligam o fogo. Aí, a água aquece até 100 graus centígrados. Vocês deixam a água aquecer até 100 graus centígrados. Então, o que que acontece? Qual que é a consequência disso? A consequência é que a água vai passar do estado líquido pro estado gasoso. Ou seja, vai evaporar, né? Então, nós temos uma causa e daí nós temos um efeito. Qual que é a causa? A água ser aquecida a 100 graus centígrados. E qual que é o efeito? A água passar do estado líquido pro estado gasoso. Então, causa e efeito, correto? A gente pode dizer que essa relação de causa e efeito, dito dessa maneira, dessa maneira que eu expliquei, ela é regular? Regular é o quê? Regular é ser uma regra, né? Regular vem de regra, né? Então, ser regular é ser uma regra. Ou conforme uma regra, vamos dizer assim. A gente pode dizer que essa relação... E ser uma regra, nesse sentido, é dizer assim, que sempre vai ser assim. A gente pode dizer que essa descrição que eu dei pra vocês, né? Ela é uma regularidade causal? Eu identifiquei aqui uma relação de causa e efeito. Por que que a água evaporou? Qual foi a causa da água passar do estado líquido pro estado gasoso? A causa foi o fato de eu ter aquecido ela a 100 graus centígrados. Eu posso dizer que isso é uma... Que essa relação de causa e efeito que eu identifiquei, ela é uma regularidade, né? Ou dito de outra maneira, eu posso dizer que ela é uma lei científica? Não. Por que que não? Porque nem sempre a água vai passar do estado líquido pro estado gasoso quando eu aquecer ela a 100 graus centígrados. E por que que não? Por que que nem sempre? Porque tem um outro fator ali que é importante também. É a pressão atmosférica, né? A água só evapora a 100 graus centígrados quando a pressão atmosférica, ela é igual ao nível do mar. Correto? Agora, se eu sofisticar o que eu disse e falar assim, tá bom, então, o que que acontece se eu aquecer a água a 100 graus centígrados a nível do mar? Ah, a água vai evaporar. Sempre vai ser assim? Sempre. Em princípio, sempre. Então, essa é uma regularidade de causa e efeito. Essa é a maneira como as ciências da natureza descrevem o mundo natural. As ciências da natureza, elas buscam identificar regularidades causais, ou seja, regularidades de causa e efeito, e criar leis científicas, né? Uma lei científica não é nada mais do que isso. É uma regra que identifica, ou descreve, melhor dizendo, uma regularidade de causa e efeito. Praticamente toda a ciência moderna é constituída a partir de leis que descrevem regularidades causais, ou seja, regularidades de causa e efeito, né? E, normalmente, essas regularidades causais, elas não são descritas assim verbalmente, com palavras, né? Elas são descritas em linguagem matemática, então não é tão fácil da gente visualizar. Mas se a gente pegar lá aquelas fórmulas que a gente estuda no segundo grau, em física, né? Que é a mecânica de Newton, né? Basicamente, são descrições matemáticas de regularidades causais, né? Então, as ciências da natureza, elas têm esse objetivo, identificar regularidades causais, né? Esse é o objetivo das ciências da natureza, ok? E as ciências humanas e sociais? Qual é a sua peculiaridade e, sobretudo, de que... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Aí, ó, voltando aqui, ó, na tela que vocês estão vendo, então, ó, eu vou marcar em azul aqui pra vocês. Método explicativo. Peraí, deixa eu marcar de novo. Método explicativo, né? Então, assim, não me perguntem por quê, tá bom? Mas essa orientação no sentido de produzir conhecimento identificando regularidades causais, o Diltai, né? Esse autor aqui do qual a gente está falando, o Diltai, ele chamava isso de método explicativo. Então, identificar regularidades causais é... ele chama de método explicativo. Não me perguntem por que ele escolheu esse nome, porque, né, óbvio, ele... ele escrevia em alemão, né? Então, obviamente, explicativo não era a palavra que ele utilizava. Ele utilizava uma palavra lá da língua alemã, que é festein, e aí, pra explicar o sentido, etc., a gente vai transformar a aula de teoria das ciências sociais em uma aula de alemão. Então, não vale a pena. Muito bem. E as ciências humanas, as ditas ciências humanas e sociais, né? Que ele chamava de ciências do espírito, né? Qual que era ali a sua característica distintiva, ou seja, que a tornava diferente, as tornavam diferente, né? Melhor dizendo. E qual que era o método correspondente, ou seja, o método que elas deveriam utilizar para produzir conhecimento? Então, o Dilta, ele dizia o seguinte, as ciências naturais, elas têm como objeto, e lembrem, né? O que é objeto, quando a gente está falando de ciência? Objeto é aquilo que o cientista quer conhecer, né? É aquilo sobre o qual o cientista quer produzir conhecimento. Então, o objeto da biologia é o quê? É a vida, né? A matéria orgânica, a gente pode dizer. O objeto da química, qual que é o objeto da química? São os elementos químicos e as suas relações, né? As relações que os elementos químicos travam entre eles, né? Então, assim, o objeto das ciências da natureza é a realidade físico-natural. Então, é algo que é externo ao homem, né? Então, o sujeito do conhecimento, que é o ser humano, nas ciências da natureza, ele está estudando uma coisa que é externa a ele, né? Aí você pode dizer assim, ah, mas o ser humano também tem corpo, então ele também é físico, então a biologia é parte dele. É verdade, só que assim, externo no sentido que é externo à nossa mente, né? Externo à nossa mente. Então, as ciências da natureza, o objeto da ciência da natureza, que é a realidade física, é o mundo físico-natural, ela é externa ao sujeito do conhecimento, que é o ser humano, né? Então, o físico, o químico, o biólogo, ele está estudando uma coisa que é externo a ele, né? E nas ciências humanas e sociais é o contrário. O que as ciências humanas e sociais buscam estudar são coisas que, em última instância, são produtos da cultura humana, né? São produtos culturais, então são produtos que nascem da própria mente humana, né? Então, aí, o que acontece? A gente tem a mente humana buscando compreender coisas que nasceram da própria mente humana, né? Então, o objeto de conhecimento do cientista social, o Diltai diria, né? Se confunde com o seu sujeito. Nas ciências humanas e sociais, essa distinção clara entre o sujeito de um lado e o objeto de outro não existe. nas ciências humanas e sociais, o que o sujeito do conhecimento está querendo entender é, em última instância, as coisas que ele próprio produz, né? Então, imaginem um historiador da arte. O historiador da arte, ele está estudando uma coisa que é produto da fantasia humana, que é a própria arte, né? É claro que isso não significa dizer, quando a gente diz que o sujeito se confunde com o seu objeto, é óbvio que um cientista social, quando ele está estudando um fenômeno, não necessariamente ele participou da criação daquele objeto, né? Então, por exemplo, um antropólogo, sei lá, brasileiro, que se identifica como católico, vai estudar lá um povo indígena no interior da Amazônia, e ele vai estudar a religião daquele povo indígena. É óbvio que ele não participou da criação daquela religião, até porque ele é católico, então ele não é parte daquela religião. Mas, digamos assim, ainda que ele individualmente não tenha participado da criação daquela religião, mas simplesmente pelo fato de compartilhar da mesma, digamos, estrutura mental, né? que aquele povo, então, de certa maneira, ele participa daquilo, ainda que indiretamente, né? Mas, enfim, então, assim, no caso das ciências humanas e sociais, os objetos que ela busca conhecer, elas são objetos que têm intencionalidade, são objetos que foram criados com um sentido, com um propósito, né? Então, ainda que esse propósito seja, digamos, inconsciente, né, para os indivíduos. Então, quando um povo desenvolve uma religião particular, esse povo, em geral, desenvolve essa religião, essa sua religião em particular, como um reflexo, como uma resposta, melhor dizendo, às suas condições específicas de vida, né? Então, por exemplo, o judaísmo nasceu lá com o povo judeu, que era um povo que sofria uma série de perseguições, etc. Então, daí eles desenvolvem lá uma religião que acreditava num Deus único, todo poderoso, e esse Deus único teria escolhido eles, os judeus, como o povo escolhido, né? Isso aí, a gente poderia dizer que, claramente, é uma resposta religiosa ao fato de que os judeus eram perseguidos, né? Então, os judeus, eles têm lá um histórico de perseguição que vem desde a antiguidade. Então, digamos, um povo que é perseguido desenvolve uma religião na qual ele é o povo escolhido. É como se fosse uma resposta inconsciente ao fato dele, uma formação reativa, né? Ao fato deles serem perseguidos. Então, mas assim, não se preocupe em entender isso aqui que eu acabei de falar sobre judeus. O que interessa é o seguinte, é que os produtos da cultura humana, eles não são produtos que são criados às cegas. eles têm todos uma intencionalidade. A arte tem uma intencionalidade, né? As relações econômicas têm uma intencionalidade. A religião tem uma intencionalidade, né? O ser humano cria os produtos da sua cultura com uma intencionalidade, ou seja, com uma intenção, com um sentido, né? E, portanto, o que o Diltai vai falar é que seria bobo tentar compreender os produtos da cultura humana da mesma forma que a gente compreende os produtos da natureza. A gente estaria perdendo ali o seu filé mignon, digamos assim, né? Que é o fato de elas serem criadas para responder a alguma necessidade humana, né? Então, todo produto da cultura humana é criado ali como uma resposta do ser humano a alguma coisa. Então, o Diltai vai dizer o seguinte, o modo de produzir conhecimento das ciências humanas e sociais é a compreensão do seu sentido. Aqui eu coloquei compreensão do sentido da ação, mas acho que facilita mais se a gente entender, se a gente falar de compreensão do sentido só, né? Então, essa seria, para o Diltai, a forma de compreender os objetos das ciências humanas e sociais, ok? É uma noção um pouco arcaica, digamos assim, de ciência social, né? O Diltai é um autor bastante... A gente está falando aqui, do Wilhelm Diltai, né? É um autor bastante importante, historicamente, mas as suas concepções de ciências humanas e sociais estão ligeiramente ultrapassadas. E elas começaram a ficar ultrapassadas justamente por conta do Max Weber. Então, o Weber, partindo dessa distinção entre ciências humanas e sociais, do Diltai, ele vai falar o seguinte, não, tudo bem, de fato, a gente não pode tentar entender os objetos produzidos pelos seres humanos, portanto, a sociedade humana, a cultura humana, né? A economia que os seres humanos criam e etc. Ou seja, os objetos que são do domínio das ciências sociais e humanas, da mesma maneira que a gente entende, que a gente compreende, que a gente estuda, né? Os objetos físico-naturais. Mas isso não significa que a gente deve abdicar completamente da ideia de regularidades causais. Então, o que o Weber faz é o seguinte, o Weber, ele é influenciado por esse raciocínio aqui do Diltai, ok? Ele é influenciado por todas essas teorias aqui, vou marcar em azul aqui, tá? Ele é influenciado por isso aqui, mas ele discorda disso aqui, parcialmente, pelo menos, ele discorda, ok? Então, a concepção de ciência social do Max Weber, ela une o método explicativo das ciências naturais e o método compreensivo das ciências humanas e sociais do Diltai, tá? Então, o método das ciências humanas e sociais do Diltai era o método compreensivo, né? Baseado na ideia de compreender o sentido. O Weber, ele vai falar o seguinte, que o método das ciências humanas e sociais tem de ser uma composição destes dois, tem de ser uma união destes dois. Ou seja, compreender o sentido da ação humana, né? O sentido dos produtos culturais que o homem cria é fundamental. Mas isso não significa que a gente deve abdicar completamente da ideia de tentar entender, extrair relações de causa e efeito. Então, o método das ciências sociais do Weber é um método que une os métodos explicativos e os métodos explicativo e compreensivo. Então, o objetivo da ciência social do Weber é o quê? Compreender e explicar. E aí, logo na sequência, eu coloquei uma citação aqui do Weber, tá? Então, diz ali, vocês podem acompanhar aqui, na flechinha que eu puxei, né? Então, sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e, assim, explicá-la em seu curso e seus efeitos. Então, dito de outra maneira, para o Max Weber, a ciência social, ela deve buscar compreender as relações de regularidade causal entre os fenômenos da sociedade, mas, ao mesmo tempo, buscar interpretar o sentido da ação humana dentro dessas conexões causais. Eu acho que começou a ficar um pouquinho abstrato o conteúdo agora, mas vocês não se preocupem, porque ao longo da... A gente vai falar de Weber por algumas aulas ainda, tá, gente? Então, nós vamos falar de Weber aí, sei lá, acho que pelas próximas duas, quem sabe três semanas. E aí, a gente vai começar a entrar nas, digamos assim, nas partes mais concretas, né? Da teoria do Weber e daí essas coisas vão ficando, vão sendo ilustradas com exemplos, etc. E vai ficando mais fácil de entender, tá bom? Então, não se desesperem aí se tiver muito abstrato por enquanto, tá? Então, é o seguinte, aí, assim, então, esse é o método, esse é o princípio aqui do método do Max Weber, né? A ciência social busca interpretar o sentido da ação humana e, ao mesmo tempo, compreendê-la dentro de uma sucessão de causas e efeitos, né? Aí, mudando aqui para um outro tópico, mas que ainda está conectado com isso que eu estou falando, está aqui no topo da tela aqui para vocês, é a ideia de individualismo metodológico, ok? Então, individualismo metodológico. Então, o que significa individualismo metodológico? Quando nós estávamos falando lá do Durkheim, do autor anterior, a gente viu que o Durkheim, ele era um adepto do contrário, do chamado holismo metodológico. E esse holismo metodológico lá do Durkheim era o quê? Era a ideia de que o todo se sobrepõe, constitui, melhor dizendo, uma realidade sui generis, portanto, distinta, uma realidade distinta, para ficar mais simples, que não pode ser reduzida às suas partes componentes, né? Então, assim, você tem as partes componentes de um todo, então, quando essas partes se unem, eles criam uma coisa que é diferente da mera somatória das partes, né? Que funciona sob uma lógica própria. Uma lógica que, inclusive, se impõe sobre as partes. Então, a gente não pode, na opinião do Durkheim, tentar entender o todo a partir da parte. Aliás, o contrário, né? O Durkheim, ele tentava entender o indivíduo a partir do todo, ou seja, o indivíduo a partir da sociedade. O Max Weber, ele é adepto da tese contrária, ele é adepto, portanto, do individualismo metodológico. Isso significa o quê? Então, está a primeira flechinha aqui que eu puxei para vocês. O ponto de partida da explicação sociológica é o indivíduo. Então, veja, é o contrário do que acreditava lá o Durkheim. Então, o ponto de partida da explicação sociológica é o indivíduo, ok? Então, a gente entende a sociedade a partir da compreensão do indivíduo. A sociedade, ela é o quê? A sociedade é o produto da interação entre vários indivíduos. Então, se a gente entender a ação individual dos vários agentes sociais, então, a sociedade tem vários indivíduos. Vamos imaginar uma sociedade que tem dez indivíduos. Se a gente conseguir entender os motivos, vamos dizer assim, do agir social de cada um desses dez indivíduos, a gente consegue entender a sociedade. O Durkheim não acreditava nisso. O Weber acredita nisso. Então, o Weber entende que a maneira de você estudar a sociedade é estudar o indivíduo, as causas do comportamento do indivíduo. É estudando o indivíduo que a gente consegue construir o conhecimento em ciências sociais. É assim que a gente consegue entender o funcionamento da sociedade. Eu acho que isso é até bem mais fácil de entender do que a ideia lá do Durkheim, do Durkheim, de holismo metodológico, de que o todo se sobrepõe às partes. Mas, enfim, de que maneira seria, então, implementado esse individual? Como é que eu consigo construir conhecimento sobre o geral partindo do indivíduo? Então, a resposta está na próxima flechinha aqui, né? Pelo seguinte, porque a vida social, a sociedade, ela não é nada mais do que uma interação entre indivíduos, né? Então, está escrito aqui, vida social constituída pela ação e interação recíprocas. Então, ou seja, a vida social não é nada mais, o que a gente chama de sociedade, não é nada mais do que a interação entre indivíduos. Então, é por essa razão que a gente consegue construir um conhecimento sobre a sociedade partindo do indivíduo, né? Então, conceitos como família, Estado, capitalismo, são conceitos que dizem respeito à vida social, né? Então, o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico, né? E, sendo um sistema econômico, ele é um sistema de interação entre indivíduos que participam da vida econômica de uma determinada comunidade, né? Então, o Estado, o Estado é uma formação política, né? De que maneira a gente pode entender esses conceitos gerais, coletivos, como família, Estado, capitalismo, a partir da conduta individual? É o seguinte, é porque cada um desses conceitos não são nada mais do que meras sínteses de um conjunto de comportamentos individuais. Então, o que é o Estado? Sob o ponto de vista sociológico, né? Sob o ponto de vista jurídico, a gente pode conceituar lá de várias formas, mas, sobre o ponto de vista sociológico, o Estado é o quê? O Estado, sobre o ponto de vista sociológico, é um grupo de pessoas que cria leis, que são os deputados e senadores, um outro grupo de indivíduos que executam essas leis no âmbito administrativo, então, os formuladores de políticas públicas, os funcionários dos ministérios, das secretarias e os membros da burocracia estatal em geral, e depois um outro grupo que são aqueles que são os juízes, que julgam as infrações às leis, que são criadas lá por aqueles que os criam. Então, o Estado, ele não é nada mais do que um conjunto articulado de vários indivíduos agindo de maneira coordenada. Então, veja, um conceito geral, Estado, que é um conceito ali que diz respeito a uma realidade coletiva. Então, o Estado, de que maneira que a gente pode compreender um conceito social, geral, que diz respeito a uma realidade coletiva a partir do comportamento individual? É simples, basta entender que o Estado não é nada mais do que uma somatória, uma grande somatória de comportamentos de indivíduos. Então, nós temos um conjunto de indivíduos que cria leis, um outro conjunto de indivíduos que executa essas leis e um outro conjunto de indivíduos que julga as eventuais violações a essas leis. A família é a mesma coisa, Então, a família ali é um conceito coletivo também, diz respeito a uma realidade coletiva e, nesse sentido, uma realidade social. De que maneira a gente consegue compreender a instituição da família a partir do indivíduo? É fácil, basta entender que a família é constituída por indivíduos que agem reciprocamente uns em relação aos outros. Então, um dos indivíduos vai ter o pai e, sendo o pai, ele vai ter um conjunto de... A ele é atribuído um conjunto de ações específicas dentro do seu papel de pai. E, dentro da interação social ali da família, tem o filho. O filho, ele vai ter também um conjunto de ações específicas que lhe são atribuídas. Então, quais são essas ações? Então, o pai, do pai se espera lá que ele, numa visão mais tradicional de família, pelo menos, que ele seja o provedor material da família e que ele também exerça algum tipo de disciplina sobre os filhos. Dos filhos, se espera o quê? que os filhos tenham obediência ao pai. Estou trazendo aqui um conceito meio tradicional de família. Então, quer dizer, a gente pode entender a existência da família em sentido dinâmico como um conjunto de ações recíprocas e, portanto, de interações. O pai, ele age de uma determinada maneira em relação aos filhos e os filhos agem de uma determinada maneira em relação ao pai. Então, veja, todos esses conceitos que dizem respeito a realidades coletivas, se a gente quiser, a gente pode deduzir eles, a gente pode quebrar eles, dividir eles em um conjunto de ações individuais. Então, é por isso que a gente consegue construir um conhecimento sobre o coletivo a partir do comportamento individual. É isso, então, que a gente chama de individualismo metodológico. Ok? Então, gente, o núcleo desse individualismo metodológico é a ideia de ação social. Nós estamos quase acabando, só vou tratar mais desse tópico com vocês e daí a gente já encerra a aula. a gente não vai completar aqui todo o PDS aqui, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, quando eu estava dando exemplos aqui do que é esse individualismo metodológico, vocês vejam que eu estava falando sempre das ações dos indivíduos, filhos, né? Então, o que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas, ou melhor dizendo, o que é um Estado? Então, o Estado é, a gente pode dizer que sociologicamente não é nada mais do que um grande grupo de pessoas nas quais cada uma tem um, cumpre um determinado papel, ou seja, age de uma determinada maneira, né? Então, nós temos os membros da burocracia permanente, né? Então, os funcionários da Força Policial, da Receita Federal, etc., cada um agindo de uma determinada maneira, nós temos os políticos que são eleitos, eles vão agir de uma determinada maneira também. Então, o Estado é isso, é um grande grupo de indivíduos, cada um agindo de uma determinada maneira. E eu vou compreender daí, eu vou conseguir construir algum tipo de conhecimento social, né? Sobre esses conceitos gerais, entendendo o comportamento desses indivíduos, entendendo a maneira como eles agem. Então, é por isso que o conceito de ação social é a base lá da sociologia do Weber. Vocês se lembram que no Durkheim a base do seu pensamento era o quê? Era o conceito de fato social, né? Aqui, para o Weber, o conceito básico da sociologia é o conceito de ação social. Então, o que quer dizer ação social? Primeiro, vamos entender o que quer dizer ação. Então, ação, para o Weber, eu defini aqui, né? Deixa eu marcar aqui em azul para vocês. o que é ação? Ação é um comportamento que o agente relaciona com um sentido subjetivo. Está meio misterioso, né? Então, vou interpretar aqui para vocês. Então, ação é um comportamento que visa a um determinado sentido, que tem um determinado sentido, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, imagine que eu esteja com fome, né? Aí, eu vou até a minha cozinha e preparo comida. Isso é uma ação no sentido que o Weber dá a essa expressão? Ela é. Por quê? porque eu agi, né? Então, eu me movimentei no plano espaço-temporal, ou seja, eu fiz alguma coisa, e esse meu fazer alguma coisa, ele tinha uma finalidade. E a gente pode dizer, gente, que sentido subjetivo, tá? Sentido subjetivo é uma finalidade, tá? Se vocês quiserem anotar aí, aliás, eu aconselho vocês a não ficar só no PDF, né? Interessante que vocês tenham aí um bloquinho para vocês anotarem algumas coisas. Então, sentido subjetivo significa finalidade, tá bom, gente? Para ficar mais simples, tá? Então, essa ação que eu descrevi, eu estou com fome, eu vou até a minha cozinha e eu cozinho. Esse ato de cozinhar, ela é uma ação por quê? No sentido weberiano, né? Porque é uma coisa que eu fiz com uma finalidade, eu fiz alguma coisa para atingir um determinado objetivo. e esse objetivo é o quê? É satisfazer uma necessidade biológica que eu tenho, né? Então, esse comportamento que eu descrevi de ir até a cozinha e cozinhar porque eu estou com fome é uma ação, tá? Mas, ela visa satisfazer uma mera necessidade biológica minha, algo que é meu comigo mesmo, vamos dizer assim. Então, ela é uma ação, mas ela não é uma ação social, né? Ela é uma ação porque ela é uma conduta consciente que visa atingir uma determinada finalidade, mas ela não é uma ação social ainda. E o que é uma ação social, então? Está aqui na flechinha imediatamente abaixo. Uma ação social, né? Eu vou ler a definição aqui e depois eu explico. Uma ação social é uma ação cujo sentido subjetivo refere-se ao comportamento de outros, né? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu acordei de manhã e resolvi ir tomar banho, tá? Então, o que eu tenho que me perguntar para decidir se isso é uma ação social é o seguinte, qual é o sentido dessa ação? Ou, dito de outra maneira, qual que é a intenção que eu tinha quando eu pratiquei essa ação, ok? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu fui tomar banho porque era um dia de verão extremamente quente e eu tinha acabado de acordar, né? Mas eu suei durante a noite e eu estava me sentindo ali com calor, suado, desconfortável. Aí eu fui lá e tomei banho. Essa não é uma ação social, é uma ação, mas não é uma ação social. Então, eu tinha uma intenção, eu tinha ali uma, portanto, havia ali um sentido subjetivo, né? Só que esse sentido subjetivo era o de meramente me livrar ali de um desconforto físico, né? Era puro e simplesmente isso. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu fui tomar banho por um outro motivo. Qual que foi o meu motivo? O meu motivo foi o seguinte, é que eu vou ter que trabalhar depois e na minha empresa ali tem algumas regras bastante rigorosas sobre higiene pessoal e aparência, né? Vamos dizer que eu sou um vendedor, então, ou um, sei lá, eu sou ali um bancário que trabalha com clientes ricos, né? E eu não posso causar má impressão nos meus clientes. então, se por acaso eu chegar para trabalhar descabelado e fedendo a suor, isso aí vai gerar o que? Uma reação, né? Dos clientes e, eventualmente, do meu patrão que vai me demitir. Então, veja, o sentido subjetivo da minha ação, ou melhor dizendo, a minha intenção, o meu objetivo, por assim dizer, foi o que? Me adequar a uma expectativa social que os outros tinham em relação a mim, né? Então, assim, eu espero, né, que se eu aparecer maltrapilho para trabalhar, fedendo a suor, os outros vão agir de uma determinada maneira em relação a mim. O cliente vai achar que eu sou porco e que é desagradável conversar comigo, o meu patrão vai ficar desconfortável com aquilo, não vai gostar e vai me dar uma punição e, eventualmente, vai me demitir. Ou seja, a minha ação aqui, o seu sentido subjetivo era referido à ação de uma outra pessoa, né? Então, a ação social é isso, é uma ação cujo sentido subjetivo refere-se ao comportamento de outros, né? Então, vejam como que a partir do conceito de ação social, que é um conceito que diz respeito ao indivíduo, eu começo a passar da análise do indivíduo para a análise do coletivo, né? Eu estou analisando a ação do indivíduo, mas eu estou analisando a ação do indivíduo enquanto uma resposta à ação de outros indivíduos. eu estou passando do nível do indivíduo para o nível social, né? E aí, como consequência do conceito de ação social, eu tenho o conceito, portanto, de relação social, ok? Então, relação social, né? Aqui no topo da tela para vocês. Então, o que é uma relação social? é um conceito que é derivado do conceito de ação social. Então, uma relação social é o seguinte, vamos ler a definição juntos e daí eu explico para vocês. Relação social é o seguinte, são agentes sociais, portanto, indivíduos, né? Diversos, orientam sua ação com base na expectativa que eles têm quanto ao sentido da ação de outros agentes. Ou seja, uma relação social se estabelece toda vez que a minha ação ela é orientada pela expectativa que eu tenho em relação à ação dos outros indivíduos, né? Então, o exemplo que eu dei, ele é um exemplo tanto de ação social quanto de relação social, né? Então, a razão de eu manter uma boa higiene, ela pode ter a ver com o meu conforto pessoal, eu me sinto melhor comigo mesmo, né? Corporalmente falando, mais confortável, né? Se eu tiver limpinho, de banho tomado, etc, 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 mas ela também pode atender às expectativas que os outros indivíduos têm em relação a mim, entenderam? Então, eu tomo banho não só porque eu me sinto melhor comigo mesmo, né? Tando limpinho, mas também porque eu sei que isso é o que a sociedade espera de mim, né? Eu sei que se eu me apresentar limpinho e cheiroso no trabalho, a reação que os meus colegas, os meus patrões e os meus clientes vão ter vai ser mais positiva do que se eu aparecer sujo. Então, uma relação social é isso, é quando vários agentes sociais, né? Vários agentes sociais, eles orientam as suas ações com base na expectativa que eles têm em relação às ações de uns dos outros, né? Então, isso que é uma relação social, ou seja, quando um grupo de pessoas, né? Várias pessoas começam a levar em consideração na hora de tomar suas decisões sobre como se comportar a partir da expectativa que eles fazem sobre as ações das outras pessoas. Isso é uma relação social. Então, vejam, vejam como, qual que é a ideia de individualismo metodológico do Weber, né? Eu passo gradativamente da análise do comportamento individual para a análise do social, do coletivo, né? Eu estou falando estritamente sobre o comportamento de um indivíduo, mas falando estritamente sobre o comportamento de um indivíduo, eu começo a englobar toda a coletividade, correto? Então, gente, eu acho que deve estar ficando um pouquinho eu acho que deve estar ficando um pouquinho abstrato, né? Para vocês entenderem, um pouquinho complicado, mas no decorrer aí das próximas aulas, a gente vai começar a entrar em aspectos mais concretos da teoria do Weber, e aí vai começar a ficar mais fácil de visualizar as coisas, né? Quando a gente fala de coisas mais concretas, etc. Aí vocês começam a entender melhor as coisas, ok? Então, não se desesperem aí, se caso vocês estiverem tendo problemas para entender, tá bom? porque vai, eu acho que nas próximas aulas vai começar a ficar mais claro. Aí, gente, como vocês sabem, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. e aí, gente, e aí, gente, E aí E aí A minha A minha conexão Deu um probleminha aqui Nós já estamos acabando a aula Então eu estava só dizendo o seguinte A aula basicamente já acabou O conteúdo já acabou Nós temos uns minutinhos aqui Então assim Eu estava dizendo Eu sei que deve estar ficando meio abstrato para vocês Que essa parte é meio abstrata Não é tão fácil assim de entender Mas vocês não se preocupem Porque no decorrer da disciplina No decorrer das próximas aulas Que a gente vai continuar falando desse autor Vai começar a ficar Mais concreto Vai começar a ficar mais palatável Porque a gente vai começar a ir para aspectos mais concretos Ali do pensamento dele Para aspectos mais fáceis Portanto, de visualizar E aí Esse conteúdo todo aí Vai clarificando mais Na cabeça de vocês Então se por acaso Vocês estiverem achando muito abstrato Muito difícil de entender Não se desesperem Vai ficar mais fácil de entender Ao longo das próximas aulas E bom Vocês sabem Eu estou sempre à disposição Para vocês aí Entrarem em contato comigo Pelo WhatsApp Para pedir aí Qualquer esclarecimento Então gente Vamos encerrar A aula por aqui Eu vou encerrar aqui A gravação Eu espero que vocês tenham Aproveitado aí a aula Espero que tenha sido de proveito Para vocês Tá bom Então Um abraço aí E até A próxima aula Ok Ah E um recado Eu esqueci Até o fim da noite Vai estar Vai estar ali É Um material atualizado Para vocês lá No Google Drive Tá Então esse Esse PDF aqui Que eu estava mostrando Para vocês Vai estar atualizadinho ali Eu vou fazer umas correções Vou dar umas melhoradinhas E vou colocar lá E também aquele relatório lá E lá vai estar o link Da aula para o YouTube também Então lá vocês podem Consultar Quem Por acaso Se alguém quiser rever a aula de novo Vai poder olhar ali de novo também No YouTube Ok gente Então tá Então eu vou terminar aqui Então tchau gente Até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.